Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estamos aqui com mais um assunto para falar de teatro, né? Como, se você já vem me acompanhando, você sabe que estamos lendo, falando bastante sobre esse livro, sobre tudo que é contido aqui na história, um pouco da história, né? Uma breve história do teatro brasileiro, dos bastidores, do que acontecia, do que estava rolando naquela época, né? Isso a gente já está falando de 1800, lá na época do Império, muita coisa já foi falada. Então, se você não viu, volta, dá uma olhada, não esquece de curtir, compartilhar, porque tem muita coisa aqui para você saber e conhecer, tá bom? Bom, agora nós vamos falar, gente, a gente vai entrar numa área chamada Melodrama e Drama Histórico, tá? Esse é um momento onde nós vamos conhecer um pouco aqui do que está acontecendo, né? Como foi esse movimento, que como eu já falei, a gente já ouviu muitos, muito dessas falas, muito dessas palavras, né? Na literatura, na aula de história, na aula de literatura, português. Mas poucos, às vezes, até sabem que o teatro também está envolvido nisso tudo, né? Na história, passou por esses movimentos também, fez as suas... Contribuiu com seus conhecimentos, né? Com a arte, com tudo aquilo que o teatro traz. Então, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a história, né? Dessa breve história aí. Breve não, porque é longa, né? Uma longa história do teatro brasileiro, tá bom? Vamos entrar, então, no Melodrama e Drama Histórico, tá? Ah, a gente estava falando, gente, nos outros vídeos, só para você poder acompanhar esse tempo, a gente estava falando do teatro romântico. Depois, a gente entrou na Tragédia e Melodrama, e hoje nós vamos falar agora sobre Melodrama e Drama Histórico, tá bom? Bom, vamos lá. Considerados rigorosamente Melodrama e Drama Histórico, são gêneros distintos. Mas eles facilmente se aproximam e se interpenetram em razão da ênfase comum para a movimentação do enredo e para o enfoque nos temas sentimentais. De um modo geral, é o estilo melodramático que se impõe nas origens do teatro brasileiro, passando a dar forma para a cultura dramática local. E o faz com tal profundidade que dificilmente encontrará concorrência no gosto popular. O drama histórico desenvolve-se em torno de histórias verídicas que são buscadas no passado e, de preferência, em países distantes. A seleção do assunto é determinada pela possibilidade de juntar aos fatos um caso amoroso fictício. No decorrer da ação, a história de amor tende a entrelaçar-se com os demais acontecimentos, de modo que o desfecho deve resolver tudo ao mesmo tempo. Vai solucionar tanto as contendas políticas, como aproximar o casal de namorados, que até ali foi impedido de viver seu romance. Então, olha quanta coisa, né? O melodrama, por sua vez, tem sua popularidade associada com a repercussão obtida pela obra do escritor francês Charles Gilbert, de Pichet-Court. Eu acho que é isso, tá, gente? Parece que é meio francês. Ele é autor de mais de uma centena de peças que foram representadas milhares de vezes com permanente sucesso de público. O melodrama entrelaça vários gêneros, contém elementos da hipopeia, da tragédia, das narrativas de terror e da comédia, como assinala barbeiro. E apresenta quatro figuras características. O herói, o traidor, a vítima e o bobo. Através de numerosas variações. Atento às particularidades de sua audiência, o melodrama opera as adaptações necessárias para tornar-se acessível ao entendimento comum. São três os seus pontos fortes, né? Em primeiro lugar, o espetáculo, né? Que ganha importância sobre o acabamento retórico. Em segundo, a felicidade do par romântico, para a qual converge a atenção máxima. Em terceiro, a mensagem edificante. Eu escrevo para aqueles que não sabem ler, afirmou Pichet-Ricult, sem meias palavras, numa espécie de justificativa diante da má vontade da crítica à generalização do estilo que empregava. A preocupação com a resposta da plateia e certa resistência por parte dos analistas são traços que integram a história do melodrama, juntamente com uma nova concepção de verossimilância. O melodrama é uma composição movimentada que reúne muitos personagens e se envolve em torno de ações, de emoções intensas. Ele é capaz de aproximar uma soma notável de elementos dispares e até antagônicos, porque desafia conceitos de verossimilhança vigentes em outros gêneros dramáticos. Ao misturar epopeia, tragédia, narrativas de terror e comédia no espaço de uma única peça, vê-se obrigado a encontrar solução nova para administrar um conjunto tão opulento. É por isso que introduz a casos miraculosos e coincidências providenciais. Se não fosse assim, seria difícil levar a história no rumo da convenção de final feliz que o público reclama. A convenção de que o bem é recompensado ao passo que o mal tem punição à altura. Então, olha a preocupação de ter também essa fala do que é certo, do que é errado. Tinha também essa coisa do melodrama. A presença de uma concepção nova de verossimilhança deriva igualmente da necessidade de levar à conclusão os múltiplos enredos que se entrelaçam e as expectativas desencontradas dos diferentes personagens. Somente em certo sentido, portanto, o melodrama é um teatro singelo. Como regra, ele é muito engenhoso no esforço de prender a atenção do público. Contrapõe personagens representativas de valores opostos, vício e virtude, patriotismo e traição, amor e ódio. Alterna momentos de extrema desolação com outros de euforia, fazendo as mudanças ocorrerem em alta velocidade. Em geral, no andamento da peça, o mal se mostra mais vigoroso, mas no fim, depois de batalhas, duelos, explosões e também de muitas lágrimas, a situação muda. Olha que interessante. A virtude é devidamente reconhecida. O desfecho representa uma confirmação da boa ordem, aquela que deve permanecer de agora para sempre. Então era também educativo, né? Faça isso ou não faça isso. Isso é errado, isso é certo, né? Então eu acho que isso era também muito interessante, porque colocavam conceitos, colocavam também o que eles acreditavam naquela época, né? Do certo e errado, né? E também fazia muito as pessoas questionarem também seus próprios atos, né? Daquilo que pensavam, como agiam. Nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, entravam também nesses quesitos, né? O melodrama. Bom, aí vamos continuar. O desfecho representa uma confirmação da boa ordem, aquela que deve permanecer de agora para sempre. Para sempre também deve perdurar a felicidade do par romântico, cuja concretização coincide com o afastamento de todos os entraves encontrados durante o desenrolar da história. A ideia de que o binômio felicidade-casamento é indissociável está fortemente vinculada à tradição do melodrama. Pode haver casos de peças que não fazem do casamento a sua culminância. Porém, a mensagem edificante está invariavelmente presente. Tanto o melodrama como o drama histórico se distanciam da contenção clássica, que dita as regras da tragédia. Desenvolvendo histórias cheias de meandros e de surpresas, ambos requerem cenários complexos. Ficam por trás os austérios passos reais das tragédias mais conhecidas, o despojamento do espetáculo, a ação concentrada no tempo e no espaço, envolvendo um número pequeno de personagens, pouca ação física e linguagem diversificada. Ao contrário, os personagens dos dramas e melodramas se deslocam por espaços variados e têm nos arranjos cênicos um forte aliado para caracterizar os sentimentos que os envolvem. Iluminação, movimento, figurinos, múltiplos elementos plásticos são convocados para compor cenários impressionantes. Então, tinha uma coisa que eu acho que até já falei muito aqui, que era aquela realidade exposta no palco. Então, se a cena se passava ali numa sala, tinha que conter no palco tudo o que tinha na sala. Tinha que ter o sofá, tinha que ter a televisão. Então, o realismo muito forte. A gente precisava estar dentro de uma sala para que fosse representada uma sala. E hoje a gente já, dependendo da forma que a gente quer trabalhar, do caminho que a gente quer trabalhar, a gente não precisa de tudo isso, né? Mas aí a gente vê uma característica do melodrama trazendo essa coisa do realismo, né? Muito legal. Bom, gente, eu vou continuar essa aula no próximo vídeo. Então, não desiste e continua aqui que tem muita história para contar. Beijo! 봄, tchau! E aí E aí